Já? Já. Estamos gravando essa matéria aqui na casa da irmã, em Porto Galinha, na casa da irmã Maria, onde ela me recebeu, em dá-se aberto, essa irmã de Deus, a mulher de Deus, que veio nessa casa, com a sua filha aqui ó, com a coisinha, a travinha aqui em Porto Galinha, e ela ganhou o celular no seu aniversário. E o aniversário foi uma benção no seu aniversário. Daqui a pouco, estamos indo para Pontal de Maracaípe, uma praia linda e gostosa, uma praia deliciosa, na qual estamos lá, e dá aqui o café. Vamos ver um café da Maracaípe. Tomamos com esse café aqui pra gente tomar ó. Esse café abençoado aqui. Aí você puxa aqui um pouquinho, puxa um pouquinho de hoje assim. É. Aquele café abençoado, pãozinho com queijo aqui. Queijo presunto. Queijo presunto aqui. Essa garotinha aqui ó. Que boniquinha aqui. Só a Vitória da Silva aí. O que você está achando de um mistério da sua casa? Uma benta né, gostei. Pode falar, vai usar? Na benta eu gostei né. Mas a demorou, você vai cortar hoje, por quê? Ah, eu estava cansada usando a cabeça. Está cansada? Sim. Faz meu bem. Essa mulher é uma mulher de Deus. A gente prestou um ventilador ali pra eu, na casa da irmã Silvia, que eu dormi direito, porque apesar de sem... Não é que tem municióca não. Mas sem ventilador é uma coisa difícil. Quem consegue dormir é velho? Nós estamos aqui. Vamos pegar uma espada da Carradela e mostrar. Olha como é que você me dá a Carradela bonitinha aqui. Eu vou levar pra Recife, Sabatéli, pra Recife. Vamos ver que tem Olinda. Aqui mesmo. Vou levar pra Olinda, Sabatéli e mostrar a casinha da... Da irmã Maria. Da irmã Maria. Olha que linda aqui. Está aqui a geladeira. Mostra aqui. Mostra aqui a senhora da Edrubo. Geladeira. A caracinha aqui. Está linda Maria Braga. Aqui o armário. Arruma aqui ó. Tá vendo? Bonitinho. Isso aqui é o... Aquele pão é não, isso aqui nós temos? O cigarro. O cigarro, né? As gorduras. Está aqui a bonitinha. Arruma. Vamos aqui comigo? A pia. Vou andar na casa toda. Aqui é o banheiro. Não, não vai, não vai. Vamos para o banheiro. 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 Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Aqui ó. Aqui é a coisinha. Vamos para o banheiro. Éh, toma aqui. Vem. Não vai para o banheiro, né? Olha para欸, ó. mehrere de indústria. Em espaço. Tem uma micro de limonjes ali, vai ficar mais bonita. Aqui é a coisinha. Aqui é a farmácia. Aqui é onde está o, né? Cara reforma. OK. Aqui aqui ó. O organismo aqui ó. Olha. Lembra daqui agora? Vamos na área de cima. Vamos na área, vamos lá. Pode falar de láЛha. Não responde lá. Pode ligar a Linha. Vai olhe. Isso aqui é вмalh Judah. O sofá sim, o sofá Essa garotinha aqui, eu tô com a cabeça Tá com uma rebeldia, mas... Tá bagunçada Vou fazer uma obra Vou mostrar aqui outro lado lá Eu gosto não, porque eu gosto Tá bagunçado O banheiro Ó, esses delegados aqui ó Tem outro banheiro aqui ó Tem outro banheiro naquele alergia Não é que tá escuro assim ó O segundo banheiro dela aqui Que eu entrar no segundo banheiro dela Todo boxe de brilho aqui Todo boxe de brilho aqui Esse banheiro gostoso né Mãe, é tatuado O que ela fez comigo? Olha O que ela fez comigo? Eu gostei do banheiro Ela foi com uma bia Eu gostei do banheiro Ela foi com uma bia O que ela fez comigo? Não é que ela fez comigo? Mas você... É parada não Olha o que ele fez Olha o que ele fez aqui ó Ele fez com uma bia Eu disse, vou tomar banho! Eu disse, vou tomar banho! Eu disse, tá ligando! Engolhou! Então, porra, olha! Como é lindo aqui? Estou grotinha, porra de galinha! Porra de galinha! Porra de galinha! Ali fica o pontal do Maracaíbe, né? Aquele lado ali, tá filmando! Tá aqui, ó! Vem pra cá! Pega assim, você tá correndo muito! Mostra as casas aqui! Bota a altura aqui! Aqui é o lixo! Vem as casas aqui, a altura, filmando aí a casa! Estou aqui em São Paulo, né? Fimando! Fimando! Aquele, aquele... Aquele assado! Aquela carne assada, né? Não vem dessa câmera não! Tem que ser assim, rapaz! Tem a prancha, tem que ir pra praia com essa prancha aqui, ó! Mas, olha, aqui é uma prancha que vai Subar assim, Maracaíbe, no pontal, lá na ponta! Maracaíbe, no rio se curta com o mar! Daqui a pouco estaremos lá mostrando as belezas, o encantamento que Deus fez pra que a gente... Viscine, forte, como é forte que a gente! Tá, uma máquina pra pegar a roupa? É o que? O tanquinho? É o tanquinho! É? Esse é o tanquinho, ó! Deixa eu abrir aqui! Minha calcinha! Olha a serviço aí, meu marido! Vem lá, cara! Gente, minha calcinha! Máquina de ó! Lája! 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 O pontal de Maracaíbe, vamos mostrar! Lája! Gente, minha calcinha! Lája! 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 Tira foto com lanchas! Barco, canoas! Você não cai daí! Barco, canoas! Sabe, daqui deu um banhinho! Você deu um banhinho! Você deu um banhinho! Tá bom? Lája! Aqui! Lája! 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 Aqui é uma gafinha! A minha gafinha! Essa é a minha, mais leve portugalinha! É a bici das vidas! Lája! 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 Quero ficar tudo ele nem pegando as vidas! É a borrinha! Você não faz jogador de corpo! Lája! Fala! Abre! Ferro! Desce! Lája! Lája! Vou descer! Faça oports... Devagarinho! Na câmera aí! Gente! Ligue na cama! O lyri do Señorlit! Hum! Fala! box Af ولا! Eu liguei o chuveiro, moleque! Não, não é! Filma aí, filma esse lugar no braço! O que foi? Filma esse lugar no braço! Ei! Olha essa gatilha! Ela vai ficar na ferramenta! Ela vai ficar na ferramenta! Ela vai tomar um cafezinho comigo agora! Eu vou encerrar essa matéria aqui, dizer a tia obrigado! Não, não pode ser na mão! Tá bom! Tá bom! Eu aqui vou tomar esse cafezinho aqui, uma boa aqui em Porto e Galinha, a gente também fica aqui ó! A Flavinha quer receber um celular bom de novo! Filma lá a mãe dela, essa mulher de Deus aqui! Essa mulher aí me dá me dá liberdade aqui assim, eu não vou seguir na minha casa dela! Me ajuda! A mulher que cuida sempre do menino que vem aqui, essa gatilha daqui olha! Dança gatinho! Dança! Essa gatilha sempre aqui ó! É! E aí tá o nosso sagradista, que namora com a garota! Ele namora com a garota, mas tem sim dela! É! Eu vou dar um beijo nela! Ah, é! E com... Letícia! Letícia Ramalho! Vamos conosco mais café? Tchau! Até mais!